Tem uma pessoa muito especial que a gente quer mostrar, que é Paulo Gustavo. E ele usa uma camiseta em um programa de TV e essa camiseta tem em brilho MX. Ele usa a minha... Gente, essa história... Foi a última personagem do Vai Que Cola. Foi eu que vesti. E essa camiseta, essa camiseta era minha. Eu cheguei na casa dele... Pessoal? Minha pessoal, tava no meu corpo. Eu cheguei na casa dele uma noite pra provar um dos figurinos dele. E ele tava com um negócio de... Eu tô me sentindo fora de peso, não sei o quê. E eu tava com essa camiseta. Eu também. Fora de peso, um pouco. E ele... Nossa, essa camiseta ficou boa pra você. Emagrece, não sei o quê. Ah, você gostou? Falei, ah, eu quero uma dessa. Falei, ah, eu faço. Não, eu quero essa daí. Eu vou usar essa camiseta na Angel, que é minha personagem, que é uma drag. Uma drag não, era uma mulher, ele falava. O personagem era uma mulher. Ele fez a drag. E ele usou, no Vai Que Cola, o meu logo. Eu achei assim, com a minha camiseta. Ele fez eu tirar do corpo, me deu outra pra ir embora. Essa foto foi você que tirou da televisão. Não lembro. Essa foto eu acho que eu peguei... De algum frame. É, isso, isso. Michelle, quando você vê... Falando um pouco da sua história, quando você vê tantas pessoas usando a sua roupa, usando a tua marca, e ver Paulo Gustavo, que também é representativo, tem tanto a dizer pra gente, como sociedade, até hoje, por mais que fisicamente ele não esteja mais com a gente, o que é uma infelicidade gigantesca, o que que passa, assim, na sua cabeça? De conquista, de luta, de vitórias? Engraçado, que às vezes é tanta coisa de trabalho, que às vezes você não processa. Você vai fazer, vai fazer, vai fazer. Aí tem hora que cai a ficha. Aí você fala, nossa, até se emociona um pouco. É tanta coisa, né? O meu sonho de conhecer a Xuxa e trabalhar com ela, e outros artistas, e ser conhecida, é muito emocionante. É muito gratificante ver essas pessoas ter respeito. É muito. Respeito, né? É respeito, né? É respeito. Que bonito, que emoção. Vamos dar um abraço, que eu tenho certeza que todo mundo queria estar te dando esse abraço. É, emocionado também. Porque a gente também fica emocionado e feliz de ter você aqui, podendo mostrar tanta história, tanto trabalho. Tchau, tchau.